Companhia Paulista de Troca pra você que quer fazer um bom negócio com equipamentos novos ou usados. Você que tem equipamento que já não tá mais te servindo, que você quer trocar por um mais moderno, eles têm muita variedade em novos e usados pra fazer um bom negócio, tá? Vocês trabalham direto, de domingo a domingo, não é isso? Tem um telefone de plantão, podem fazer o negócio aí na sua casa e se não se não, até quantas vezes? Até seis vezes, tá? Em até seis vezes. Aliás, Cláudia, todo equipamento usado aqui na Companhia Paulista de Trocas, ele tem garantia total. E uma série de outras facilidades, olha, falou em televisor, aparelho de som, videocassete e filmadora é aqui na Companhia Paulista de Trocas. Jóia, eu vou passar alguns preços pra você ter ideia de como eles trabalham, tá? Essa daqui é uma TV Sharp 20 polegadas com controle remoto, tá com preço bem promocional, tá saindo a... R$ 477 ou três pagamentos de R$ 159, 10 peças. 10 peças, corra! Esse aqui é um icon, é um som que eu particularmente gosto muito, porque ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar e tem uma potência bem interessante. Tá saindo quanto? É R$ 199 ou R$ 2,99,50, olha, com laser, hein? Olha, com CD, gente, que presentão de Natal, né? Vamos passar pra lá. Eles trabalham com toda a linha Sony, inclusive televisores Sony, som Aiva, esse aqui é um Aiva que já vai completinho, duplo deck, tem CD, tem o fone sem fio. Ele comprou esse é o NSX 320, acompanha o fone de ouvido sem fio. O preço dele é realmente algo de fantástico, R$ 838 ou R$ 2,419, 10 peças somente. Jóia, esse aqui vai ser o presentão de Natal pra aquele filho que pretende ser músico, olha que legal. Tem várias músicas e um somzinho bem interessante, tá saindo quantas, Cássio? Esse é o teclado da Cássio, S-A-5, R$ 59,00 ou R$ 2,29,50. Jóia, aproveita, eles estão te esperando em três endereços, tem filmadoras usadas, novas. Faça um bom negócio aqui na Companhia Paulista de Trocas que vai ficar com essa promoção até o outro sábado ou fim do estoque. Nesse domingo eles estão abertos até as 4 da tarde, Silva Bueno? R$ 1.543 e também no R$ 1.245. Em Santo Amaro, lógico, só vende usados, Avenida Adolfo Pinheiro, 369. Telefone? 915-7044. Companhia Paulista de Trocas, mais uma vez, novamente no Shopping, pra você fazer bom negócio, liga.